O ginásio de esporte Flávio de Mello foi palco do terceiro gladiador MMA neste último sábado, dia 16 de dezembro. Um verdadeiro show de artes marciais, composto por oito combates profissionais, além de mais duas disputas de cinturão. No peso pesado, o atleta do Corinthians MMA, Bruno Capelosa, enfrentou o Lucas Sisko. Já na categoria peso pena, a disputa pela cinta foi entre John Davi e Lander Lenhador. O evento contou com a presença VIP de vários atletas, como Roberto Facada e Marcelo Gon, lutador de UFC. Então, eu tenho hoje seis anos de MMA profissional, eu estreiei no ano de 2015, desde então já foram seis lutas, até conseguir chegar hoje no UFC. Muito treino para chegar até agora, tenho certeza que muitos adolescentes, mesmo crianças, sonham com MMA. Mas, claro, que é uma conduta de treinos, alimentação. Conta um pouquinho, como é o seu dia a dia? Então, para você conseguir se tornar um atleta de alto rendimento, é claro, tem que ter muita dedicação, muito treino. Hoje eu faço dois treinos por dia, de segunda a sábado. Então, acho que o primeiro é ter a vontade de treinar. E a segunda é a disciplina, né? Você tem que ser disciplinado, regrado. Então, na alimentação também, eu sou peso pesado, então não tenho que cortar peso. Mas os outros atletas das categorias de baixo, eles têm que fazer um corte de peso. Então, sempre tem que estar com a dieta em dia. Não pode comer muito, não. E esses eventos, que nem já o interior, é o terceiro gladiador MMA. Como que você vê isso, esse esporte crescendo no interior também? Então, esses eventos do exterior, eu acho que é uma porta para revelar talentos. Tanto que hoje, na luta principal, a gente vai ter o Bruno Capelosa, é um atleta de altíssimo nível, mas está lutando aqui e foi revelado por esse evento. Então, é uma porta para levantar novos atletas. Você pega uma molecada que está começando aqui no evento, mas eles vão lutando, daqui eles saem para um evento maior, entendeu? Então, é uma grande alavanca para o pessoal que vai lutar. E quem pensa em se tornar um atleta do MMA? Qual dica que você dá para quem tem casa? Bom, como eu falei agora, tem que gostar primeiro, porque é um esporte difícil, mas tem que se dedicar bastante, treinar muito. E acho que é o segredo para tudo isso. O atleta Zé Cavalo, da cidade de Pederneiras, fala da importância deste evento, não só para Jaú, como toda a região. É muito importante, como eu falei para você, é essa coisa da integração, da socialização através do esporte, pois eu trabalho na cidade de Pederneiras com um projeto social para crianças e adolescentes. A gente, através desse esporte, a gente está procurando trazer os jovens, tirando-os da rua, do mundo das drogas, para esse mundo maravilhoso que é o esporte, o jiu-jitsu, o MMA, o que se ajudou, o kickbox. Tudo que agrega ao esporte, a gente agrega isso à saúde, o bem-estar, o bem social, o bem à comunidade em si, entendeu? Quantos campeonatos já? É muitos. Se eu falar para você, cento e poucos campeonatos, entendeu? Entre muitas vitórias, muitas derrodas, Mas no esporte, tudo se aprende, tudo se ganha. Eu costumo dizer que ninguém perde no esporte, a gente ganha experiência. E o que fica aqui, o legado, a amizade, o respeito, um para os outros, entendeu? Organização impecável e alto nível técnico das lutas foram os pontos determinantes para o sucesso do terceiro gladiador MMA. Estou muito feliz, eu estou muito feliz mesmo pelo esporte, por o jaú abraçar o esporte aqui, acalorar os atletas e com essas lutas assim, brilhante, está demais hoje, está todo mundo elogiando, foi coisa fora do normal, atleta aí da região ganhando do Corinthians, lutas inesperadas aí acontecendo, tudo que um evento precisa para ser um dos melhores eventos da região mesmo. A população também abraçou essa causa, eu tenho certeza, quem está aqui assistindo está vibrando, e o mais bacana, atletas renomados também aqui fazendo presença. Com certeza, você viu aí, atleta do UFC entrando aí, falando do evento, elogiando o evento, até o Facada saiu, falou que tem vontade, um dia fazer uma luta aqui no interior, no evento, adorou, saiu aqui conversando comigo de fazer uma luta aqui, imagina o Facada lutando aqui em Jaú, ele adorou aqui o ginásio, o calor, todos os atletas notados, ele falou, meu, eu luto em cidade, lá em São Paulo, não dá ao público que está dando aqui, eu estou muito feliz, muito feliz mesmo, eu estou agradecido, é só agradecer mesmo, primeiro a Deus e a todos aí, o público aí. O público vibrou a cada combate, principalmente na luta mais aguardada da noite, que foi do joense, atleta do Corinthians MMA, Bruno Capelosa, que enfrentou o Lucas Sisko. O público vibrou a cada combate, eu gostaria, eu gostaria que o pessoal eu gostaria que a família be a cada milho raciocínio, eu gostaria que a família um avnięão, também não queria que você despegue oバ bright pele. eu gosto do jogo e eu gostaria que o pessoal eu gostaria que a família eu morツ CLAM.. Senhoras e senhores, vamos à última luta da noite Valendo o cinturão até 93 quilos do gladiador paletino CISCO E dependendo o seu cinturão do gladiador paletino Ele tem 28 anos, 1 metro e 87 Pesou 93 quilos, 200 graus Aqui da cidade de Jalú, Amadoro, Corinthians, ele quer ir lá Venha com o senhor No meu Deus, muito forte em Muito feliz hoje com o terceiro gladiador Por esse tamanho que está se tornando o evento Nossa, não sei nem como agradecer ao Fernandinho Puts, não só na minha carreira Mas na carreira de tantos atletas aqui Galera do Corinthians aí vem, representa muito bem Galera aqui do interior O que falta pra gente aí é a oportunidade De lutar grandes eventos E é isso aí, muito obrigado Bruno, muitos adolescentes estavam aqui Crianças torcendo pra você O que você tem pra falar pra eles pra seguir aí? Bom, o esporte é... Eu treino desde quando eu sou pequeno Então eu não tenho nem o que falar do esporte Pro desenvolvimento do ser humano As características, a humildade, a disciplina Pais, mães, aí eu incentivo seus filhos a treinar Que é muito bom Não apenas na vida profissional Mas pra vida, até nos próprios estudos Na escola O esporte auxilia muito Música Música Tchau.